Não tem hora para levar alegria para os alunos. Hoje a professora Kátia é Emília, colorida, cheia de cuidados com a higiene e com muita animação para uma visita. Foi levar as tarefas da escola, doces e um par de chinelos de presente do dia das crianças. E claro, sentimentos muito maiores que tudo isso. Parabéns pelo seu dia. E é saudade, vontade de revê-los, vontade de estar junto. E eu sempre gostei de fazer algo diferente para as crianças. E esse ano foi bem diferente. Gustavo gostou de tudo. Matou a vontade das guloseimas e de algo mais importante, a saudade da professora. Foi muito legal. Estava com saudade dela? Que tanto que você estava com saudade? Muita saudade, muita, muita. São 24 anos como professora da educação infantil. Esse ano não teve festinho no EMEI Monteiro Lobato em Aparecida. Por isso, com a ajuda da direção da escola e da família, Kátia resolveu ser a própria festa. Eu aluguei essa roupa e o meu diretor me ajudou com um pouco dos doces, graças a Deus. Então eu não conseguiria, porque fica muito difícil. Aí eu pensei, gente, mas eu queria uma lembrancinha. Mas eu queria algo mais assim, sabe? Não só doces. Falei, ah, já sei. Vou personalizar um chinelo. E liguei na empresa e pedi para personalizar. Falei, eu tenho urgência que eu preciso para essa semana. E consegui. Além de se vestir de Emília, a Kátia também personaliza o carro em que usa para poder fazer essas visitas. Olha só, ela colocou cartazes, também alguns balões. Ela gastou dois dias para visitar os 23 alunos. E não mede esforços. Tanto que o último aluno visitado foi agora, no período da noite. A gente fala para ela que ela é uma ótima professora, que ela dá total apoio para os meninos, tira todas as dúvidas. Então, ela está sendo sensacional. O primeiro ano dos meninos estão amando. A professora Kátia literalmente colore a vida das crianças. Não só pela fantasia, mas pelas lembranças que ela deixa. E o amor pelos alunos, que é grande demais para caber só na sala de aula. Isso aqui é o nosso pagamento. O nosso reconhecimento é aqui. É a hora que a gente olha, é a hora que a gente vê, é a hora que a família não me liga.